Gente, como estão mais um vídeo de Tardoshi? O Skara Kassami está no Palácio da Águia. Lembrando que mais uma vez, nos dias nos últimos anteriores, que o Senhor nos via passar em secreto a Inglaterra. Fala com o ferreiro e ele tira as pedras, fazendo a gente subir essas escadas. Agora a gente sai pela Cachoeira. A Cachoeira A Cachoeira A Cachoeira O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?